Olá, eu sou Sidney Souza. Seja bem-vindo ao canal do Teólogo Ortodoxo. Gostaria de convidar você a assistir todos os nossos vídeos listados na nossa playlist A Oração de Jesus. Jesus também orou em outras ocasiões. Mas, Jesus orou antes de morrer e também depois de ressuscitar. Veja só, no Sermão do Monte, Jesus Cristo nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Ele nos diz, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de comer. E se tiver fome, desculpe, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Louvado seja o nome do Senhor, porque assim tu amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Sabe o que é isso? O teu inimigo vai dizer assim, puxa, mas como é que essa pessoa é tão diferente? Porque eu ataco, eu persigo e ele só me abençoa. Por que que essa pessoa me abençoa? A consciência dela vai começar a queimar. Louvado seja o nome do Senhor. Será que esse crente, esse cristão, isso que ele está fazendo, está produzindo, louvado seja o nome do Senhor, é realmente o Deus que ele está pregando? E elas vão conhecer através do seu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Se o teu inimigo, louvado seja Deus, te perseguir e te amaldiçoar, abençoe. Abençoai e não amaldiçoeis, disse Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Lá na cruz, a Bíblia diz que os soldados pegaram as vestes de Jesus e estavam lançando sortes. Outros passavam e desdenhavam de Jesus e zombavam dele, dizendo, salvou os outros e não salvou a si mesmo. Se ele é o Cristo, desça da cruz e nós creremos nele. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus ora ao Pai e diz, Pai, perdoai-os, pois não sabem o que fazem. Louvado seja Deus. Muitas vezes o seu inimigo que está lhe perseguindo é um ignorante, um desconhecedor da palavra de Deus. Alguém que era como eu e você antes de Jesus nos encontrar. Era um ignorante, perdido, vendido no pecado, escravo do pecado. E Jesus perdoe-se ignorante. Porque eu era cego como ele. Abre os seus olhos, Senhor. Cura, liberta dos seus pecados, para que ele possa entender, Senhor, que Tu és a salvação. Não, Senhor, não aplica agora o Teu juízo. Dá, Senhor, oportunidade. Meu Deus, usa, Senhor, da Tua misericórdia, do Teu favor, como usaste para comigo. Poupa, Senhor, aos meus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Este foi o exemplo de Jesus Cristo para nós na cruz. Louvado seja Deus. Em oração, Jesus também entregou o Seu Espírito. E a Bíblia diz que, consumado o Seu trabalho, Ele bradou em alta voz. Está, Pai, em Tuas mãos, entrego o meu Espírito. Está, consumado, louvado seja Deus. Veja só que coisa maravilhosa. O crente, eu espero um dia, quando o Senhor me chamar, também fazer assim. Dizer assim, Senhor, eu entrego o meu Espírito a Ti. Porque quem tem paz, até na morte, ele tem paz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não vai em desespero, ele vai em esperança. Porque sabe, louvado seja Deus, que é agradável, que é custoso, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem confia no Senhor, sabe que, descendo ao pó aqui, também um dia levantará com ele. Como o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, nós também seremos ressuscitados. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, uma certa vez, disse, Porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E os meus olhos o verão. Louvado seja Deus. Ele profetizou. Louvado seja Deus. Que veria o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus também orou. Louvado seja Deus. Neste momento, onde entregou o seu Espírito. E eu gostaria muito que, quando chegar na minha vez, seja desse jeito. Eu quero entregar, quando chegar na minha, os muitos anos, que se Deus me der muitos anos, eu quero passar esses anos servindo ao Senhor. E quando chegar na hora do Senhor, dizer, vem, eu quero também entregar a minha vida na irmã do Senhor, o meu Espírito, numa oração. Senhor, orando como Jesus Cristo orou. Eu quero passar orando para lá, para a casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus foi ressuscitado. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que, no caminho de Emaús, dois dos seus discípulos, indo de Jerusalém ao povoado de Emaús. E Jesus entra no meio deles, e começa a conversar com eles, e começa a falar sobre o Messias, sobre todas as palavras que se cumpriram a respeito de Jesus Cristo, que estavam profetizadas nos profetas, na lei, nos salmos. Louvado seja o nome do Senhor. E o coração deles esquentava. Ardia. Eles sentiam aquela alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chegavam ali em Emaús, naquela aldeia, Jesus fez que ia passar para mais distante. E eles disseram, não, Senhor, fica conosco. Fica conosco, Senhor, porque já está tarde. Dorme aqui, hoje aqui em casa. Fica aqui, Senhor, já tem janta aqui. Vamos jantar conosco. Vem para a mesa, Jesus, conosco aqui em nossa casa. Olha, isso já é uma oração. Louvado seja Deus. Participa aqui, Senhor, do jantar conosco. Isso já é uma oração, meus irmãos. Louvado seja Deus. E ali, Jesus entra. E quando Jesus entra, a Bíblia diz que Ele dá graças a Deus pelo pão. E tomando o pão, deu graças. Ou seja, orou. Louvado seja Jesus. Orou o ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aquele momento, Ele ora, os discípulos perceberam que era Jesus. E quando eles abriram os olhos, Ele já tinha desaparecido. Já tinha saído maravilhosamente ali para outro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Ele apareceu por mais de 40 dias a mais de 500 testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é o nosso intercessor. Ele é o nosso sumo sacerdote. E Ele continua orando. Louvado seja Deus. Porque no templo, o sacerdote oferecia sacrifício por Ele e pelo povo. No templo de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo agora é o sacerdote eterno diante de Deus. Que intercede por nós diante do propiciatório. Que é a tampa da arca da aliança. Ali é aquele lugar onde está o cajado de Arão. As tábuas da lei de Moisés. E o maná que Deus mandou do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Ele faz orações a Deus pelos nossos pecados. Por nós pecadores. Intercedendo por nós. Pedindo misericórdia. Toda vez que eu caio. Toda vez que eu falho. Toda vez que eu volto para os pés do Senhor. E vou pedir ajuda. E vou chorar. E vou clamar. E vou pedir a saúde daquele que sofre. Daquela que está no hospital. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor entra na presença de Deus. O Senhor Jesus. E Ele intercede. E Deus vê através do Seu Filho. O sangue que Ele derramou por nós na cruz do Calvário. E ali. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim. Pai. É meu Filho orando. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Pai. Eu os comprei com meu sangue. Louvado seja o nome de Jesus. Pai. Atende. A oração do Teu servo. Louvado seja o nome de Jesus. E ali. Nossas orações. São respondidas. Louvado. E engrandecido seja. O nome do Senhor. Para tudo sempre. Eu quero agradecer a você que ficou conosco. Neste vídeo sobre. A vida de oração de Jesus Cristo. Eu sou Silêncio Sousa. E que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. E eu digo. Amém. Se você gostou do nosso conteúdo. Clique no gostei. Aqui embaixo. No joinha. E inscreva-se no nosso canal. Fazendo assim. Você estará dizendo para o YouTube. Que este vídeo. É recomendado. Para outras pessoas. E ativar as pessoas. E ativar as pessoas.